O GRITO DO NÃO A perseguição política e a violência policial voltaram às ruas do Chile. Mas a oposição não se calou. Bastou a ONU e a Igreja condenarem Pinochet por violar os direitos humanos. E as palavras do governo começaram a mudar em 88. O estado de emergência foi suspenso e o plebiscito convocado para o povo decidir se Pinochet deveria ficar ou não por mais oito anos no poder. Candidato único à própria sucessão, o presidente guardou a farda de general no armário durante a campanha. Foi para a rua feito um civil para agradar os indecisos. Os exilados políticos puderam voltar, mas sem o direito ao voto. Chegava do México a viúva do presidente Salvador Allende, deposto e morto pelo golpe militar de 73, comandado por Pinochet. Hortência Abusico, a filha Isabel, trazia a mensagem de esperança na democracia. Estavam unidos 16 partidos de oposição de centro e de esquerda. O grito da multidão na campanha aumentava a contra-tortura e o entreguismo ao capital estrangeiro. O símbolo do não a Pinochet tomou várias formas no protesto dos trabalhadores e da classe média das grandes cidades. Para tentar abafar este grito, a polícia de Pinochet agiu com violência até o final da campanha. O Chile ficou dividido com o apoio ao governo, pelos empresários, a classe média alta e os trabalhadores do campo. As manifestações do Sim ficaram livres dos cacetetes e arrastaram multidões contra o comunismo e a favor do milagre econômico de Pinochet, uma inflação de 15% ao ano. Foi uma campanha cheia de paixão e confrontos. Na véspera do plebiscito, o frio da Cordilheira dos Andes trouxe incerteza e expectativa nas manchetes dos jornais. As denúncias da oposição deixaram o governo dos Estados Unidos preocupado com a possibilidade de fraude ou suspensão do plebiscito. A fiscalização oposicionista foi montada com a ajuda dos observadores estrangeiros. Na rua, os eleitores tinham medo de não votar pela primeira vez em 15 anos. Os adversários discutiam. Mas você vê, eu não vejo onde a repressão aqui. Você concorda? Não, não, não. À noite, a capital Santiago ficou no escuro. O apagón veio com as explosões nas torres de energia elétrica, mas não intimidou os chilenos. No histórico 5 de outubro, as urnas consumiram a energia de mais de 7 milhões de eleitores com tranquilidade. A presença foi maciça nas filas por todo o país. As forças armadas e os tanques de guerra nas ruas não provocaram confrontos, só silêncio e expectativa para apuração dos votos. Na madrugada, o país explodiu de emoção. Mais da metade dos chilenos derrotou o regime militar sem o fantasma da fraude. O governo reconheceu a derrota e os oposicionistas choraram na festa de Santiago. O sonho de chegar ao La Moneda, ao palácio do governo, acordou as bandeiras de esperança. Foram dois dias de festa e de tentativas para negociar com os militares um candidato de consenso à presidência do Chile. A oposição queria a renúncia de Pinochet. O presidente não gostou e foi para a televisão, de novo com a farda de general, dizer que fica até o fim do mandato dele. Nesta mesma alameda que tem o nome do libertador do Chile, o povo pôde voltar às ruas para protestar contra a ditadura de Pinochet. Não porque ele quisesse, mas porque todas as nações do mundo condenaram a repressão e defendem os direitos humanos. Como os hábitos da ditadura custam a morrer, a alegria do não foi interrompida pelos cacetetes, jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo. Doze horas de terror, quatro mortos a tiros e centenas de presos e feridos. A polícia não respeitou nem o trabalho dos jornalistas estrangeiros. 25 deles tentaram fugir da perseguição, mas saíram feridos, como o fotógrafo da revista Manchete, Carlos Humberto TDC. Nós da TV Manchete nos escondemos num hotel para registrar algumas imagens da repressão. Mas as agressões não tiraram a capacidade de luta e resistência dos chilenos. Uma herança de pai para filho. Afinal, Pinochet tem data marcada para ir embora. Três meses depois das eleições presidenciais, em dezembro de 89. Esta herança de luta também tem o registro de ironia na TV do não. O hino da campanha ajudou na vitória contra a ditadura. O hino da campanha ajudou na vitória contra a ditadura.